Olá a todos e todas! Nesta aula a gente vai falar sobre como fazer matrizes e colocá-las em delimitadores bonitos no modo matemático. Eu começo com um texto básico, você pode observar que eu não coloquei nenhum pacote, nem de matemática, nem de português, porque não tem necessidade nesse nosso documento. Aqui eu criei uma seção chamada matrizes e aí o primeiro ambiente que a gente usa para fazer matrizes é muito parecido com o ambiente de tabelas que vocês já viram. Vou colocar essa matriz não na linha, mas naquele formato que a gente já aprendeu, que é equação centralizada. O ambiente que a gente usa chama-se Array. Quando você faz isso, o próprio Overleaf já completa um Array com duas linhas. Vamos fazer com três para a gente poder fazer uma a mais. Mas é muito parecido com o Table, com o Tabular, que você já deve ter usado. aqui você coloca um alinhamento de cada coluna. Então aqui as duas colunas vão ser centralizadas. Vamos fazer uma matriz três por três. Então a terceira eu vou fazer alinhada à direita. E aqui, então, vou ter que colocar um, dois, três. Então a matriz tem três linhas, três colunas, dois, três, quatro. Lembrando que o contra-barra, contra-barra serve para quebrar uma nova linha, para construir uma nova linha. Quatro, cinco, seis. O resultado desse comando é os números organizados em uma forma de uma matriz. Você poderia pensar que isso aqui poderia ser feito exatamente igual trocando aqui Array por Tabular. E a resposta é sim, você tem razão. A questão é que se você quisesse usar um, aqui eu estou só em números, né? Mas se você quisesse trocar o seis, por exemplo, por seno de x, e você quisesse usar isso no modo matemático, você teria que colocar o seno, o cifrão para usar na tabela. Imagina você colocar um cifrão para cada elementinho da sua matriz no Tabular. Aqui você está dentro de um grande cifrão, né? Que é o modo matemático com contra-barra, abre colchete, contra-barra, fecha colchete. Então tudo que você fizer aqui vai ser entendido como um modo matemático. Você poderia colocar aqui 4 ao quadrado, poderia colocar uma fração aqui. E aí você não precisa do cifrão para fazer isso, facilita bastante a vida. Então aqui temos uma matriz. Esse ambiente é o ambiente mais simples, percebe que eu não preciso de nenhum pacote para fazer. O que a gente vai fazer agora é colocar delimitadores em volta dessa matriz. E essa é a seção de delimitadores, então vou criar uma nova seção aqui, estou falando sobre delimitadores. Os delimitadores não servem só para matriz. Só um momento que tem um erro aqui. Ah, desculpa, esqueci que o defrac não funciona sem o pacote da... Então vai ser só frac mesmo. Os delimitadores funcionam para tudo o que você quiser. Eles são um jeito muito interessante de você fazer delimitadores que crescem de acordo com o seu texto. Primeiro que eu tenho que entender o que são delimitadores, né? Para fazer isso de um jeito mais fácil é você mostrar nesse mesmo exemplo nosso aqui. Então, vou fazer uma matriz com delimitadores. E essa matriz aqui você encara só com números empilhados, né? E aqui a gente vai... Vou copiar essa matriz anterior. E agora, em volta... Está vendo que está dentro do modo matemático? Então o modo matemático começa aqui e fecha e termina aqui. Dentro dele eu tenho um ambiente que começa com begin array e termina com end array. E em volta dessa matriz, dentro do modo matemático, eu vou colocar o delimitador de parênteses. Para isso a gente usa o comando contra barra left. E aí eu coloco um parênteses, abre parênteses. E aí eu tenho que contra barra right e eu fecho a parênteses. Se a gente quiser, a gente pode até dar uma... ...pimentada nesse texto para vocês verem o que está acontecendo. Então aqui eu comecei com o left, abre parênteses, e o right, fecha parênteses. Quando eu faço isso, ele vai fazer um delimitador. Percebe que o que ele faz aqui é ele pega o que você coloca aqui na frente e ele aumenta para ficar, ocupar todo o tamanho da matriz. Se você cortar uma linha da matriz, por exemplo, ele vai reduzir esse parênteses para que ele fique só do tamanho da nova matriz. Essa é a graça de trabalhar com delimitadores. E o comando para usá-los é contra barra left com o delimitador que você quer aqui, contra barra right com outro delimitador que você quer aqui. Você tem vários delimitadores. O colchete, por exemplo, é um que eu gosto de usar bastante. Ele vai fazer o formato de colchete. Você poderia fazer a mistura que você quiser, contanto que para todo left tem que ter um right. Então você pode fazer um abre colchete e fecha parênteses, por exemplo. Isso não importa. Você também pode, se você quiser, a gente vai mostrar isso na parte de fazer funções super partes, você pode fazer só de um lado. E para isso você tem que usar um comando um pouquinho especial desse aqui. A gente tem também as chaves, né? Lembrando que se você colocar uma chave aqui assim e uma outra chave aqui, está vendo que o próprio overleaf já dá erro. Isso aqui não tem nada. A chave não aparece, para você que a chave apareça tem que colocar um contra barra. Então está aqui. E aí quando você compila isso, aparece uma matriz entre chaves. Uma outra opção seria barras verticais. Então você poderia aqui colocar uma barra vertical. Essa símbolo aqui é o símbolo que fica em cima da contra barra. Então ficou como se fosse um módulo determinante, uma matriz que nesse caso não faz sentido. Você pode colocar a barra dupla, que seria contra barra e barra vertical, que é a barra da que a gente usa para a norma. Você pode usar o contra barra verticais. Tem milhares de símbolos que você pode usar. Isso aqui é um símbolo matemático mesmo, né? Que dá o mesmo efeito da contra barra a barra. O importante de você ter que guardar disso é que sempre que tiver um left tem que ter um right. Se você quiser ter duas, você pode fazer um left e um right para fazer uma operação diferente. Vamos supor que você queira fazer... Vamos colocar mais uma linha aqui de volta. 4, 5, 6... Vamos supor que você queira que tenha um parênteses em volta dessa sua fração. Se você colocar um parênteses simples em volta... Ele vai ficar um parênteses... Você vai ver aqui. Está vendo? Ele fica um parênteses que os números vão para fora. Então, você pode colocar um left e right aqui, por exemplo. Contra barra left. Contra barra right. Porque, como eu falei, os delimitadores vão sempre aumentar esse parênteses para que ele fique do tamanho da coisa que está entre eles. Aumentar o delimitador para que fique do tamanho. E percebe que aqui eu tenho um left que está acessado com este right. Este left está com este right. Isso é uma conta complicada. Você tem que pensar assim. Sempre que tiver um left, ele vai fechar com o primeiro right. Livre. Então, aqui eu tenho um left. Depois eu tenho um left de novo. Depois eu tenho um right. Este right fecha este left. Foi o último left aberto. Este right fecha o último left aberto. E este right vai fechar o último left que sobrou aberto, que é o primeiro. É uma conta complicada, mas você se acostuma a fazer. Assim como todo este begin e end fica dentro do que você quiser. E assim você vai fazer matrizes com tamanhos totalmente variáveis. Se você quiser fazer uma função por partes, por exemplo. Nossa primeira tentativa seria... Vou usar um outro comando agora. Cifrão, cifrão vai para a gente diferenciar. Se você quiser fazer uma função por partes, vamos postar uma f de x. f de x é igual... Então vamos lá, begin array. Essa matriz aqui, ela vai ser uma função por partes em duas partes. Então ela vai ser x ao quadrado. Se x maior que zero, igual a zero. Aqui g é o símbolo para maior e igual. E ela vai ser zero, caso contrário. Eu fiz isso aqui dessa forma para mostrar todos os problemas que estão quando a gente faz da primeira forma. Você tem muita coisa para consertar aqui. Vai ficar horrível. Então o que aconteceu aqui? Ele fez a matriz. Colocou do jeito que eu queria, mas falta tudo. Falta uma chave aqui à esquerda. Então agora você pode pensar, vamos colocar o left-right. left, chaves. Todo left precisa de um right, eu já falei para vocês isso. E aí você vai colocar o fecha-chaves. Então já deu uma... Ficou mais bonita. Aí agora vem o que eu falei para vocês. Se todo left precisa de um right, como é que eu faço para que não apareça nada à direita? E o comando para isso é o ponto. Então você coloca o left com o que você quiser. Porque eu quero que tenha a esquerda, as chaves. E o right, eu quero que apareça nada. Como o right tem que existir, a gente coloca um ponto na frente dele. E aí ele vai sumir aqui. Eu vou documentar com dois erros. Justamente porque eu tenho... Eu estou usando acentos dentro da parte matemática. Que é um problema, caso contrário. Deixa eu tirar o acento aqui. Só para que não tenha erro nenhum. Então está horrível ainda. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma vírgula aqui. E agora, para ficar mais legal, você pode ver que como eu estou misturando texto com matemática, ele não tem espaço, não tem nada. Você poderia fazer na mão. O que eu vou fazer é tudo que não é matemática, eu vou colocar dentro daquele comando mathRM. O C não é matemático e o caso contrário também não é matemático. E aqui eu posso usar acento se eu quiser. Se eu estou na parte de texto. Ainda tem que resolver um problema, que é o espaço colado. Porque eu estou no modo matemático fora desse negócio aqui. Então aqui você não tem alternativa. Você tem que colocar um espaço na mão para que ele separe o C da parte matemática. Para finalizar isso, eu vou alinhar à esquerda, na coluna, para que esses dois terços fiquem alinhados à esquerda aqui. E aí? O único problema que falta resolver é o caso contrário, que o mathRM não resolve. Resolve só com palavras simples. A alternativa para este comando aqui é você colocar um espaço na mão ou um comando de texto especificamente para isso. Mas agora eu vou precisar de um pacote para fazer isso. Então, sem usar pacote nenhum, eu coloco o espaço aqui e o espaço aqui. Resolvido o problema. Se vocês permitirem, a gente vai usar o pacote IMSMath. Como eu falei para vocês, é um pacote básico que a gente sempre usa quando trabalha com matemática. E quando a gente usa esse pacote, a gente tem acesso ao Defract, que vocês já viram. Mas eu tenho acesso a um comando chamado text. E esse comando text coloca texto dentro da matemática. E texto é um texto normal. Posso colocar espaço, posso colocar o que eu quiser, inclusive acento. Vocês viram que deu erro de novo por eu ter colocado acento. E eu posso colocar o espaço dentro desse negócio, não preciso mais ter espaço fora. O comando é contra barra text. Você percebe que ficou igualzinho, só que agora eu tenho um acento aqui. e agora faz mais sentido usar o texto quando é texto mesmo, dentro do modo matemático. Esse é um caso que você não conseguiria também usar o tabular, porque você precisa estar no modo matemático para usar o left e o right. Vamos fazer um último exemplo aqui. e fazer um sistema linear genérico. Vou usar o terceiro, o begin equation. Para fazer. Aqui vai begin array. Então, meu sistema vai ser um sistema n por n, que nem o exemplo lá. Então, a gente vai praticar vários comandos que a gente tem. Como é que vai ser esse sistema? Eu vou querer ter... Depois eu vou ajustar aqui as colunas. Então, seria o elemento a11. Então, seria a11. a11 colados embaixo. Então, está entre chaves. Aí vem o a12. Aí vem pontinhos, pontinhos, pontinhos. Que eu vou usar o comando contra barra dots. Que faz os pontinhos horizontais. Até a1n. Então, a matriz são n colunas por m'. Então, tem n colunas aqui. Vamos ver como é que fica isso aqui. Em primeiro lugar. Essa é uma dica que a gente dá para vocês sempre. Sempre faz um textinho pequeno. Quanto mais a gente está experimentando com alguma coisa. Então, aqui tenho uma coluna. Duas colunas. Três colunas. Quatro colunas. Então, eu preciso de quatro C's. Uma, duas, três, quatro. Ficou bonitinho do jeito que eu queria. Vamos fazer a segunda linha agora. Para isso, eu vou copiar a primeira. A segunda linha seria 2, 1. 2, 2. Pontinho, pontinho. Até 2n. Vou mostrar uma coisa aqui. Isso aí. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai fazer pontinhos, pontinhos, pontinhos. Até a última linha. Senão, eu vou ter que fazer M' que eu nem sei quantas são. Então, agora, eu vou fazer pontinhos verticais. Então, seria o comando vdots. Tá, barra, vdots. Lembrando que sempre tem que ter todas as colunas que a gente tem. Não vou fazer nada aqui. Vou colocar um diagonal dots. D dots. Comercial vdots. Quando a gente faz isso, a gente cria pontinhos verticais e pontinhos diagonais. O v de vertical, o d de diagonal. E aí, a última linha vai ser... Vou colar aqui de novo. AN1. Desculpa. MS uma linha. AM2. AMN. Fechou nossa matriz. De novo, a gente pode colocar o left, right aqui. Mas eu vou usar um outro comando. Left. Vamos primeiro com o básico. Então, eu vou usar o colchete, que eu gosto. Para fazer um colchete em volta. A gente pode até continuar, se vocês se empolgarem com isso. Podemos continuar e fazer um ax igual a b. Então, aqui, se você quiser fazer um outro vetor na frente, você pode fazer um outro left. Abre o colchete. Right. Fecha o colchete. E aqui, você pode colocar um... Vai ser de uma posição só. De uma coluna só, né? X1. X2. Barra V dots. Xn. Pode pôr igual. Percebem que tudo que eu estou fazendo aqui, embora esteja um embaixo do outro, está aparecendo na frente, né? Como se... Porque realmente não existe espaço, não existe pular linha no ambiente matemático. Então, você poderia fazer aqui, deixe para vocês fazerem o lado direito dessa equação com esse mesmo espírito. É... Quando você carrega um pacote IMS Math, você tem uma outra possibilidade de usar uma matriz, sem precisar usar left, right e array. Esse comando é... Vou apagar agora aqui para vocês verem. Chama-se matrix. Então, o comando contra barra B matrix... Tem vários comandos, na verdade. É begin, desculpa. Begin. B matrix. O B matrix é uma matriz já preparada para modo matemático. Então, você não precisa do array e nem precisa... Agora ficou tudo caótico aqui, ficou vermelho, né? End B matrix. Esse comando matemático, ele já automaticamente coloca o colchete de volta, que eles chamam em inglês de brackets, por isso que é o B. Porque se você quisesse uma matriz normal, você colocaria C matrix para fazer ela com parênteses. Opa! Errei. O B matrix não existe. Só matrix, ele faz uma matriz sem... Pessoal que eu não precise nem dizer quantas colunas eu tenho aqui, porque ele detecta automaticamente. O B matrix faz isso. Acho que é o P matrix, então. O P matrix coloca parênteses, né? P de parênteses, óbvio. Se não me engano, eu tenho o V matrix, que coloca linhas verticais. E assim por diante. Você tem alguns comandos dentro desse daqui. Cada uma faz como se fosse um atalho, para você não precisar colocar tudo aquilo que a gente colocou em cima. Só funciona quando você está com o pacote matemática ligado, obviamente. E aqui tem a vantagem e desvantagens. A desvantagem é que você não consegue mexer no alinhamento das colunas. A vantagem é que você não precisa nem dizer quantas colunas você tem, né? Ele já detecta automaticamente aqui e toma uma decisão de acordo. O que é uma coisa bem legal. Ele vai fazer de acordo com os decomerciais que você coloca aqui. E com isso, vocês já sabem tudo sobre delimitadores e matrizes.